O Internacional já está em Fortaleza, onde tem compromisso na quinta-feira pelo Brasileirão. O último treino aqui em Porto Alegre foi fechado. O técnico Zé Ricardo tem planos para superar a derrota no Clássico Grenal. A expulsão de Marcelo Lomba após a violenta entrada em Luciano foi um dos lances decisivos do jogo passado. O Inter ficou com um jogador a menos e deu mais espaço para o Grêmio. Arrependido, o goleiro colorado fez questão de se desculpar pela falta que ele mesmo considerou exagerada. Eu não sabia se o Luciano ia vir na bola ou não para ter parado para uma dividida e acabei extrapolando. Então, eu não me sinto bem aqui falando. Eu peço desculpa que o Luciano, se em algum momento eu pude arriscar a integridade dele. Pela expulsão, Marcelo Lomba é um dos desfalques do time colorado na próxima partida. Edenilson e Nico Lopes também não viajaram para o Ceará. Eles precisam cumprir suspensão pelo terceiro amarelo. Antes do embarque, o técnico Zé Ricardo comandou um treino com portões fechados. Após o Grenal, ele admitiu que o trio ofensivo armado para a partida não teve a resposta esperada. Com isso, há grandes chances de mudanças na equipe. Zé Ricardo até cogitou voltar a utilizar uma formação que era adotada por Odair Helman, com mais defensores no meio campo. De qualquer forma, a gente pode até voltar a repetir a formação que vinha sendo mais utilizada. Eu não descarto e nunca descartei isso, tendo em vista que já é uma forma mais consolidada de se jogar. Se a gente perceber que é necessário retornar, a gente retorna sem problema nenhum. O Inter joga na quinta-feira diante do Ceará fora de casa. Na noite desta segunda, o TIC Sports, um canal de TV argentino, divulgou que Eduardo Cudê está acertado para treinar o Colorado em 2020. A direção do clube esteve no país vizinho reunida com o técnico, mas não oficializa o acerto. Zé Ricardo tem contrato apenas até o final dessa temporada com o Clube do Beira Rio. E o Conselho Deliberativo do Internacional aprovou em reunião 190 alterações no Estatuto do Clube. A principal mudança é a ampliação do mandato presidencial de dois para três anos. Todas as novas definições ainda precisam ser aprovadas pelos sócios em uma Assembleia Geral sem data definida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho